27 de janeiro, Dia Internacional do Vinho do Porto. A coleção do Museu dos Bisqueinhos possui alguns cálices de licor e vinho do Porto, dos séculos XVIII e XIX, como exibido neste vídeo e presente no percurso expositivo. Neste dia, convidá-mo-lo a tomar um cálice de vinho do Porto, que no século XVIII se acreditava ser afrodisíaco, regulador dos humores e benéfico à memória.